Oi meninas, tudo bem? Aqui é a Vera da página Luxos de Bebê e Bordados e acabou de ficar pronto esse kit da Zoe. Eu vou mostrar para vocês em detalhes para quem quiser encomendar, ver os acabamentos, né? Então aqui a gente consegue mostrar um pouquinho melhor do que por foto. Se ainda não é inscrita, se inscreva, convide outras pessoas a entrarem no canal, compartilhe o vídeo e se você quiser ver outros enxovais é só dar uma passeada pelo canal que vocês vão encontrar muitas outras peças e também o passo a passo de algumas delas. Então vamos lá, vamos ver aqui os detalhes como que ficou. Então aqui foi uma vovó que fez a encomenda, ela encomendou uma toalha de banho, a toalha ela é de fralda, ela é com duas toalhas fralda para ficar mais grossa e o capuz dela também é forrado de fralda. O capuz é de tricoline e eu coloco fralda de forro. O desenho escolhido foi essa bailarina, aí do lado a bailarina, do outro lado o nome e também uma toalhinha lilás combinando com a toalha. Ela pediu o mesmo desenho dessa menininha na fraldinha da cor amarela e aqui na uma toalhinha amarela. Então aqui a roupinha dela ficou no rosa porque se colocar amarelo na amarelo some. Então ficou assim. As fraldinhas são todas passadas o biquinho de crochê desse modelo, que agora eu estou fazendo um outro modelo slim, daí ela é colocado tecido em volta, daí não vai biquinho. É o modelo mais simples, mais clean, que está sendo feito agora. Ó, capa de bíblia, olha só que linda, borboletinha 3D. Aí nessa moldura tem a capa da bíblia, a fralda grande e também a fraldinha de boca. Olha lá. Olha só os detalhes, com pérola, ficou bem delicadinho. Aí também ela pediu um outro kit, que é o bóri, uma cor rosa, manga longa e também uma fraldinha de boca, todas com o mesmo desenho. Olha aí pra vocês. Que gracinha que ficou. E esse daí é o kit da Zoe, vai pra Minas Gerais, eu envio pra todo lugar do Brasil. Meu WhatsApp vai ficar na descrição do vídeo, é só me chamar pra fazer o orçamento, não tem mínimo de compra, qualquer quantidade de peças eu tô mandando. Eu calculo frete também, né, então é só vocês me chamarem aí que vai ser um prazer atender vocês. E espero que vocês tenham gostado. Se inscreva e convide outras pessoas a participar do canal. Fiquem todas com Deus e até a próxima.